E aí managers, bora lá pra mais um vídeo do canal e dessa vez estaremos com as dicas atualizadas da rodada 3 mas antes de tudo já conto com o like, deixa o like aí no vídeo que é bastante importante pra divulgação se é novo, tá conhecendo o canal através desse vídeo, se inscreve aí nesse iconezinho vermelho de inscrever-se e ative as notificações galera, para sim receber todas as nossas dicas diretamente aí do seu smartphone então se inscreve aí, se é novo e também comenta aí abaixo o que tá achando aí do vídeo do nosso time e como tá o seu time para a rodada 3 eu também peço vocês me acompanhem aqui no Instagram, porque é importante me acompanhar aqui no Instagram porque qualquer notícia eu vou avisar aqui no Instagram, então acompanha aí abaixo aí o link está na descrição, ou se quiser pesquise aí por Cartola Master ou também clica aí na descrição do vídeo e também quero que vocês conheçam, parceiro do nosso canal aqui o aplicativo Rei do Pitaco, que é um fantasy game bem semelhante ao Cartola FC porém com ele tem muitas vantagens, tem como você jogar Série B, Série A, Copa do Brasil, Libertadores e também vários campeonatos europeus e ainda faturar uma grana então participe já do Rei do Pitaco, os links estão aí pra download, tanto para iOS como para Android já estamos aqui no site do Cartola, eu tenho 117 cartoletas vou na formação 4-3-3 e vamos começar aqui, escalar o nosso time pelos atacantes vou começar aqui escalando o Hulk, atacante da equipe do Galo, que enfrenta o São Paulo também vamos aqui com o Marinho, da equipe do Santos que a melhor opção como capitão vai ser o nosso capitão essa rodada e também uma ótima opção aqui, vamos com o Pedro, atacante da equipe do Flamengo que enfrenta o América Mineiro, considero o Flamengo um dos principais favoritos ao lado do Santos agora vamos para o meio campo, no meio campo tem ótimas opções aqui porém bem caras, não vai caber no nosso orçamento vou com o Claudinho, meio campista da equipe do Red Bull que enfrenta o Fluminense, acredito que sairá bastante gols e o Claudinho é um mito, não jogou na última rodada, pois estava na seleção olímpica e está voltando aí, é o principal jogador, cobrador de faltas de pênaltis por isso que vamos com ele também irei aqui com o Gea Mota meio campo da equipe do Santos que enfrenta o Juventude o Santos é um dos principais favoritos essa rodada ao lado do Flamengo enfrenta a equipe do Juventude foi muito bem o Gea Mota contra o Ceará espero que repita repita a mesma atuação aí nessa partida ótimas opções aqui são os meus campistas da equipe do Fortaleza porém vamos aqui com o Jean-Pierre meio campo da equipe do Grêmio que enfrenta o Atlético Paranense o jogo na Arena Grêmio vamos para as laterais nas laterais tem ótimas opções, porém bem caras aqui vamos descer mais um pouco escalar laterais cabe no nosso orçamento tem o Matheus Bahia que é uma ótima deve ir muito bem foi muito bem nas duas últimas rodadas mesmo perdendo o SG mas o nosso primeiro lateral será o Guilherme Arana da equipe do Galo que enfrenta o São Paulo como podemos notar o Dodô também está provável isso quer dizer que o Guilherme Arana jogará mais avançado jogará aí no meio campo e para fechar vamos aqui com o Felipe Jonathan da equipe do Santos e vamos aqui na zaga nossa dupla de zaga vamos escalar um zagueiro que caiba no nosso orçamento nós temos 17 cartoletes para escalar ainda os zagueiros e também escalar o nosso técnico vamos primeiramente com o zagueiro Titi da equipe do Fortaleza que enfrenta aí o esporte o jogo na Arena Castelão não acredito que o Fortaleza seja favorito nesse confronto por isso vamos com ele e para fechar aqui vamos com o Luiz Felipe Zagro da equipe do Santos e agora vamos aqui escalar o nosso goleiro temos 5.88 cartoletas para escalar tanto o goleiro como o técnico e optamos aqui pelo goleiro tipo da equipe da Chapecoense que enfrenta o Ceará e vamos aqui escolher o técnico e para o técnico vamos descer aqui e ver quais técnicos vão dar para escalar eu vou com o Jair Ventura da equipe da Chapecoense e para o nosso capitão que serão os pontos dobrados será o Marinho da equipe do Santos vamos aqui em confirmar nossa escalação ver o nosso time só lembrando que o banco de reservas galera eu aviso lá no Instagram então para você saber o time que eu vou aqui no banco de reservas nos acompanhe lá no Instagram o nosso time custou 116 cartoletas vai com o Marinho Pedro e o Hulk também vamos com o Claudinho Jean-Pierre e também com o Jean Mota Guilherme Arana e Felipe Jonathan Luiz Felipe e o Titi e o goleiro Tietê para o técnico Jair Ventura então é isso galera espero que vocês tenham gostado valeu um forte abraço partiu falou e fui falou Tchau.